Olá alunos, vamos hoje aprender mais um acorde. Agora o acorde de Si Maior. O acorde de Si Maior ele advém do modelo de Lá. Ou seja, se eu penso no acorde de Lá, eu deslizo todos os dedos do mesmo desenho do acorde de Lá para a quarta casa e adiciono a pestana na segunda casa. Então vou ter pestana na segunda casa e vou ter o mesmo desenho de Lá maior aqui, olha, tá vendo que a de vem desse desenho aqui, só é deslocar aqui para a quarta casa, todos os dedos para a quarta casa, usando as mesmas cordas, olha, quarta, terceira e segunda e adiciono a pestana aqui na segunda casa. Ou seja, a gente pula uma casa, fica uma casa vaga aqui no meio, então eu tenho aqui o desenho do acorde de Si Maior. E aí eu toco a partir da quinta corda. Então tá aqui, tocando a parte da quinta corda, o desenho e o som do acorde de Si Maior. Ok?